Hoje eu sou o resultado No seu desprezo, no seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem a provar de tudo Se é assim, você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vem Bruno Estrela Bruno Estrela Como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Não sou um super-herói Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem a provar de tudo Se é assim, você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vem Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vem